Fala, Nação Logística! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a faculdade de logística. O que é a logística? O que a gente aprende na faculdade de logística? Qual que é a grade curricular desse curso? E, em média, quanto ganha um profissional que se forma na área de logística? Se esse vídeo já te interessa de alguma maneira, vou te convidar a se inscrever agora mesmo no canal e deixar o seu like. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir se a faculdade de logística é ou não é pra você. Bom, pessoal, pra quem tá querendo prestar um vestibular ou fazer uma faculdade de logística, entender o que é essa área é de suma importância. Muitas pessoas pesquisam na internet, veem folders de faculdade, lê logística e não entende muito bem o que é essa área, como ela funciona, ou só entende a logística como uma área ligada ao transporte. Pois bem, a logística, a faculdade de logística vai te preparar para gerenciar, analisar, projetar e tudo aquilo que a gente conhece de palavra bonita, a fazer coisas na área da logística. Áreas como almoxerifado, que é o setor que faz o recebimento dos materiais dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. O armazenamento desses materiais, como ele vai ser armazenado, qual que é o melhor layout para armazenar esse material. A logística também vai atuar lá no departamento de compras, como um comprador. Eu posso fazer negociações com fornecedores, fechar pedido de compras, comprar materiais que a empresa precisa para o seu bom funcionamento, para continuar trabalhando. Eu posso trabalhar no setor de estoque dessa empresa, estocando o material, acondicionando o material, vendo qual que é o melhor layout dentro da empresa para se estocar aquele material. Posso trabalhar em centro de distribuição. O que são centros de distribuições? É o local onde a empresa armazena os materiais para depois expedir para os seus clientes, ou para outras filiais. Então eu posso trabalhar nesse centro de distribuições. Posso trabalhar com planejamento e controle da programação, que é o chamado PCP, que atua dentro de uma indústria, decidindo em que momento eu vou produzir, de que maneira eu vou produzir, em qual quantidade eu vou produzir. A área da logística pode atuar nessa maneira. Posso trabalhar também na gestão de transporte, que caminhão eu vou utilizar, qual é o tipo de carga que eu vou carregar, em que momento eu tenho que carregar esse caminhão, quais são as rotas que esse caminhão precisa fazer. Então a área da logística tem tudo isso e um pouco mais. Posso trabalhar com logística internacional, fazendo transporte para outro país, como vai funcionar, qual é o porto que eu tenho que utilizar, qual é a rota desse avião, qual que é a rota desse navio, em que momento ele tem que carregar, qual que é o melhor layout de carga, para que caiba mais dentro do container, o que material eu vou colocar dentro desse container, dentro desse avião. A logística está trabalhando em tudo isso daí. É o profissional da área da logística que vai decidir tudo isso. Desde lá na indústria, até no almoxifado, no planejamento da produção, até uma gestão de frota, gestão de transporte, e assim por diante. O profissional que se forma em logística, ele pode atuar em indústrias, em varejos, atacados, centro de distribuições, como eu falei. Ele pode atuar também em empresas de prestação de serviço, em portos, em portos, em aeroportos, em ferrovias, na parte de gestão de transporte dessas ferrovias. Ele pode atuar nessas áreas. Um exemplo que eu deixo para vocês é os centros de distribuições. Quantas notícias a gente vê no dia a dia de centros de distribuição crescendo no Brasil? Principalmente Amazon, Magalu, Magazine Luiza, Mercado Livre. Por que disso tudo? Porque o e-commerce está intimamente ligado ao mercado da logística. Quem trabalha com e-commerce sabe que a logística é um dos principais diferenciais de um e-commerce. E é por isso que esse e-commerce, as lojas online estão crescendo, e as vagas de logística, a logística em si, está crescendo como mercado. Porque o e-commerce vem acompanhando da logística, então é uma sacada para você. Para quando você estiver fazendo a tua faculdade de logística, também dá uma pitada, dá uma interessada lá no e-commerce. Porque esse mercado está crescendo muito no Brasil. A Amazon não seria a Amazon sem a logística. Mercado Livre não seria Mercado Livre sem a bendita da logística. Então, é uma área em crescimento nacional e em crescimento internacional. A gente fica falando de comércio internacional, mas não existiria comércio internacional sem a logística, sem os portos, sem os aeroportos. Então, olha como a área da logística é ampla. A indústria planejando o que vai ser produzido, armazenando, estocando esse material. E o profissional que se gradua nessa área, ele pode sair ganhando de R$ 1.800 a R$ 2.000, como auxiliar de logística, e pode ir até ganhar R$ 10.000, como um gerente, como um diretor, como um encarregado, como um supervisor. Isso vai depender, primeiro, da área que ele está morando ou trabalhando, da área, se tem muito centro de distribuição, se tem portos, aeroportos, se tem uma concentração ali que necessita da logística. E também da empresa, se é uma empresa nacional, internacional, o ramo de atuação dessa empresa. Então, a gente tem essa variação no trabalho, ok? Um toque que eu dou para quem quer fazer esse tipo de faculdade, para saber se é para você ou não. Primeiro, a faculdade de logística vai exigir que você tenha um conhecimento em matemática. A vida de um logístico vai exigir que você tenha conhecimento em matemática. São cálculos de custo, de cubagem, de estoque, cálculo de necessidade de produção. Então, é necessário, cálculo de rota, é necessário você ter conhecimento e gostar de matemática, de exatas. Isso é básico, você tem que saber. Outra coisa, o profissional que trabalha na área de logística tem que ser comunicativo. Ou trabalhar na área de compras, na área de estoque, na área de aquisição, na área de frotas de transportes, eu tenho que me comunicar com a minha equipe e com diversas outras pessoas, dentro e fora da empresa. Então, você tem que ser um pouquinho mais proativo na comunicação. Outra coisa, a área da logística é uma área que você mata um leão por dia. Não é uma área tranquila, que você vai ficar tranquilinho dentro de um escritório. Realmente, dentro do Brasil, e até internacionalmente, não vamos focar só no Brasil, é uma área que todo dia tem uma novidade. Quem trabalha na gestão de transporte vai saber o que eu estou falando. É um caminhão que quebra, um motorista que está ausente, está doente. É uma carga que deu um problema na nota. É uma carga que está parada em algum pátio. É uma carga que devia ter chegado de manhã e está atrasada porque a pista está parada. É uma chuva que dá. É um feriado em uma cidade. Enfim, são diversos problemas do dia a dia da logística. Então, o profissional dessa área, ele tem que ter a ciência que ele está numa área que não é de tranquilidade. É uma área de batidão. Você mata um leão por dia. Mas, também, é uma área que não vai te deixar na zona de conforto. Que você vai estar em constante aprendizado e conhecimento. Ok? Pessoal, só para finalizar, que eu sei que o vídeo já durou mais de 10 minutos, a logística é muito importante. Micro e macro empresarialmente falando, economicamente falando, nenhum país sobrevive sem logística, nenhuma empresa sobrevive sem logística. Então, é uma baita de uma área e uma oportunidade principalmente no e-commerce. Ok? Pessoal, de novo, se inscreva aqui no canal. É muito importante quando você se inscreve no canal. É a primeira vez que você está vendo esse vídeo. Você não conheceu o canal. Cara, você ajuda demais a gente. Deixa teu like. Também seu comentário aqui se você pretende ou não cursar a área de logística. Se você já trabalha nessa área. Ok? Eu vou ficando por aqui e te espero no nosso próximo vídeo. E aí eu vou ficando por aqui.